Salve, salve pessoal, bem-vindos ao BR2Rodas, hoje eu estou trazendo aqui um conteúdo um pouquinho diferente do normal que vocês tem aqui no canal, sugestão de alguns seguidores, de vez em quando alguém mandava mensagem sugerindo que eu fizesse uma análise, uma reação dos vídeos mais antigos do canal, desse mais informações sobre a região, por onde eu tinha passado e tal, porque quando eu comecei a gravar para o BR2Rodas, no início, eu fazia mais um motovlog, então eu não tinha tanto foco assim, dar tanta informação daqueles lugares, daquelas regiões e tal, então esses reacts que eu vou fazer aqui dos vídeos antigos, será mais ou menos baseado e com a intenção de dar mais informações sobre os locais que eu for mostrando aqui nos vídeos, só que esse primeiro aqui é um vídeo que teve muita repercussão aqui no canal, é um vídeo antigo, o meu irmão Caçula, ele estava nessa viagem comigo e ele odeia esse vídeo, toda vez que eu quero deixar ele desconfortável, eu mando esse vídeo aqui para ele, que é um vídeo de uma treta que nós tivemos aí na viagem, uma viagem que nós fizemos, uma viagem bem longa, a gente fez Acre, Peru, Chile e Argentina, voltando lá pelo sul do Brasil, uma viagem que foi um grande aprendizado aí, muitos desafios que a gente passou nessa viagem e essa viagem foi bem no começo do canal e rendeu muitos vídeos aí, então a gente vai ter muita coisa aí para reagir, mas esse primeiro aqui é uma treta aí que eu gravei, acho que foi no segundo dia, a gente tinha saído do Acre, saímos de Rio Branco, nós havíamos pernoitado em Porto Maldonado e estávamos seguindo para Puno, no Peru, então é bem no trecho entre Porto Maldonado e Puno, isso que vocês vão ver aqui agora, é um vídeo relativamente curto aí, da treta, na verdade é assim, é um vídeo que está no canal, onde eu gravo fazendo uma retrospectiva dessa viagem, então tem uma partezinha aí que vocês vão ver que eu estou na Super Teneré e eu estou falando sobre esse vídeo, então eu vou deixar aqui já mais ou menos marcado aqui, onde já começa, o quadro vale a pena ver de novo, para a gente ver aí essa treta e eu vou explicar para vocês e contextualizar melhor o que foi que aconteceu nesse momento aí, vamos lá, vem comigo gente, vamos lá, vou dar o play aqui para vocês. Quem aí lembra dessa música? Essa música na época estava bombando gente, a música do Psy? eu estava usando aí, esse é um react tá gente, então eu vou pausar aqui o vídeo e vou dar mais algumas informações aqui, eu estava nessa viagem, eu estava viajando na Honda Varadeiro 1000, foi a minha primeira big trail mesmo, assim grande, na verdade eu até exagerei né, porque quem conhece a Varadeiro sabe que ela é uma moto pesada, uma moto muito confortável, mas é uma moto pesada e ela não é muito boa em off né, ela é uma moto para pegar estrada, ela é uma moto estradeira, e essa moto me marcou muito porque foi grande, a minha primeira grande viagem né, pela América do Sul foi feita com ela e é essa viagem aqui que eu estou mostrando para vocês, e aqui estávamos viajando, o meu irmão, eu, um casal de amigos e mais outros dois amigos, então éramos em cinco motos, tá, então estava todo mundo bem empolgado, porque foi logo quando a gente começou a subir a cordilheira, e o meu irmão Caçula, ele nunca tinha viajado para o Peru, então era a primeira vez que ele estava conhecendo o Peru, ele estava maravilhado, ele estava empolgado aí com a cordilheira, a gente estava, aí já estava na altitude já bem elevada né, estava já chegando no cume da cordilheira, no sentido para puno, e ele estava muito empolgado, só que assim, quem já viaja de moto em altitude, sabe que a gente tem que tomar alguns cuidados com relação à questão de esforço físico né, porque a oxigenação, quanto mais elevado a altitude, a oxigenação ela diminui né, e principalmente no primeiro dia que é onde a gente está aclimatando, então a gente tem, é muito cauteloso, eu já passei mal com o mal da altitude, algumas vezes, e eu sou muito cauteloso por causa disso, e a gente tinha feito um briefing na saída da viagem, justamente falando para que a gente tomasse alguns cuidados, tanto é que vocês vão perceber que alguns que estão aí na viagem, já estão com aquela, aquele mal-estar de dor de cabeça, de enjoo, que é a aclimatação, e eu vou, no final do vídeo eu vou dar uma dica legal, de como que vocês conseguem evitar os, assim, os piores sintomas do mal da altitude, vamos seguir aqui com o vídeo, vamos lá. É, ele está pedindo aí o sorotipios né, que é aquela medicação por mal de altitude, que nada mais é do que um coquetel aí de remédio para enjoo, dor de cabeça né, Caralho, 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 voce, o bicho está interessadizando toda hora, cara, não, estou via correndo, veja, 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 faz duro aí, não vai ver, não, 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 a turma do deixa disso chegou ali, a turma do deixa disso vamos afastar aqui os irmãos vocês vão ver aí gente esse era o casal que estava viajando com a gente era o Elton e a Iva dois queridos dois amigos super queridos esse aí já é meu irmão você vê que deu cinco minutos aí e aí a gente já está de novo olha só gente tem que explicar uma coisa, são irmãos quem tem irmão sabe como é a gente quebra o pau e lá em casa a gente foi criado assim mesmo, a gente quebra o pau e dá aquela estressada cinco minutos depois está todo mundo de boa é mais aquele ajuste mesmo então aí eu não estou tirando ele vai me odiar porque eu vou repostar esse vídeo ele vai ficar muito pé da vida porque ele não gosta desse vídeo aí e ele tem os motivos dele mas eu falei, olha tudo que aconteceu na viagem eu vou documentar então foi a primeira viagem que eu realmente comecei a documentar tudo que acontecia e isso aconteceu então eu não podia deixar de mostrar ele no começo ele ficou assim achando engraçado depois não gostou muito porque teve muita repercussão e depois ele desencanou mas ele não é um vídeo que é dos favoritos dele não mas aí eu vou explicar para vocês o que aconteceu aí de fato como eu falei ele estava meio empolgado era a primeira viagem a gente estava tomando alguns cuidados o colega lá já tinha comentado para mim que ele estava muito afoito então ele estava ele descia da moto ele dava uma corridinha para tirar uma foto melhor e tal e na altitude gente todo exagero não é bem vindo porque qualquer coisinha ali pode te atrapalhar na aclimatação porque se baixa a oxigenação eu já vi amigos descerem da moto na cordilheira darem uma uma caminhadinha e ao retornar para a moto cair de cara no chão isso eu já vi acontecer e a gente sabe né eu já viajo para para o Peru viajava para a cordilheira já aí já estava assim era a minha primeira grande viagem mas eu já tinha feito viagem para a cordilheira né e essa viagem era mais longa que era até era até a Argentina mas eu já tinha um pouco de experiência aí com a cordilheira e a gente já estava meio macaco velho nisso aí e aí foi aquela questão da empolgação ele estava ali no momento ali depois a gente brincou muito com isso aí de boa tá então só para deixar claro que isso aí é coisa de irmão com relação ao mal de atitude eu vou dar uma dica aqui que é importantíssima para vocês aí que estão planejando viajar para a cordilheira no dia anterior gente na noite anterior evite já comer alguma comida muito pesada um jantazinho leve o café da manhã um café da manhã bom reforçado mas nada muito pesado e principalmente se você estiver no dia que você começar a subir a cordilheira se você o primeiro almoço do dia coisa leve a jantar coisa leve também beba muito líquido porque porque eu estou falando comer nada muito pesado eu não comer em demasia porque o teu organismo ele vai estar se aclimatando a altitude então o que você vai perceber que o teu organismo ele fica mais devagar a resposta do organismo ela fica mais devagar porque ele está fazendo um esforço para se aclimatar aquela altitude e aquele nível de oxigenação que está disponível ali para o organismo então é importante que você tome esses cuidados o sorotipios que é uma medicação que é muito usada para o mal da altitude ela ameniza ela não evita ela vai diminuir a sensação de enjoo de dor de cabeça que pode acontecer agora a questão de falta de ar não ajuda muito não falta de ar o que eu digo é o seguinte é a aclimatação ter paciência no primeiro dia com dois dias o teu corpo vai acostumar e aí vai ficar mais tranquilo para você curtir melhor a viagem mas o primeiro dia principalmente tudo ali mais devagar sem fazer muitas tripulias que aí a tua viagem não tem o risco de você ter alguma coisa uma complicação maior e atrapalhar a sua viagem confirme isso já aconteceu algumas vezes já vi isso acontecer e é por isso que eu bato muito nessa tecla vamos ver o final olha só só para encerrar aqui o vídeo gente então fica aproveita aproveita essa dica que eu estou dando com relação ao mal da altitude eu estou bolando alguns vídeos de reação sobre mais outros vídeos que eu tenho no canal que tiveram uma repercussão maior que foram mais vistos ou que tiveram muita repercussão e eu vou trazer de volta para a gente rever esses momentos aí então eu estou preparando também um conteúdo novo que na verdade eu já gravei alguns vídeos aqui na região centro-oeste quem está acompanhando o canal já viu alguns e tem muita matéria muito conteúdo legal saindo logo mais aqui no canal BR2 Rodas também então aproveito aí para pedir para você que se você gostou do conteúdo deixe seu like se você caiu nesse vídeo e não conhece aqui é o BR2 Rodas o canal de mototurismo da Amazônia que é hoje eu estou aqui baseado no centro-oeste mas o meu foco continua sendo ali a região Andina região Amazônica para passar informações e dicas de viagem para vocês então vai ter muita dica muita informação logo logo aí no canal e eu espero que você consiga possa nos acompanhar então deixa o seu like se você não é inscrito se inscreve aí também e aproveita já ativa os sinos das notificações também para acompanhar tudo aqui no canal tá bom gente obrigado a todos aí até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado valeu até mais tchau 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 tchau